Transcrição e Legendas Pedro R. Eu quero que risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me desligue, isla Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio quando os seus amores não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo, não pode chamar Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja aqui no after Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Uma diz que sou um bom amante As oito diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com a dúzia Não estaria neste embaraço Vou ter que fazer só um é feliz Porque eu acho certo o que eu faço Quem gostou faz barulho Eu vou ter que fazer só um bom amante Eu vou ter que fazer só um bom amante E aí E aí